Na última semana não consegui lançar vídeo, peço imensas desculpas, mas esta semana vem aí um vídeo novo de... De produtos terminados! Bem meninas, antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar aí um gostezinho neste vídeo, não se esqueçam de comentar e de partilhar, que é muito importante, ah, e de ativar aqui o sininho, porque senão não recebes as notificações de que eu acabei de lançar um vídeo. Bem, vamos então aos produtos terminados, e é produtos terminados e produtos não terminados que já passaram de prazo, e então vão para o lixo! O primeiro produto é este esfoliante aqui da The Body Shop, eles são muito bons, eu recomendo imensos produtos deles, assim como as manteigas e outros produtos que eles têm, e eu gostei muito do produto, ele esfolia suavemente a pele, e vocês podem encontrar estes produtinhos agora em promoção lá na loja, que normalmente eles custam 16€, mais ou menos, e em promoção por vezes está a 6, a 4, depende, por isso passem por lá pela loja e aproveitem as promoções... Ah, que caralho! E aproveitem as promoções! O próximo produtinho é este esmaquilhante aqui da Kiko, ele é para olhos e lábios, mas normalmente eu utilizava no meu rosto todo, ele é bifásico e faz perfeitamente o seu trabalho, e eu também o apanhei em promoção, na altura não sei se dei 3€, ou uns 3,5€, ou 2,5€, foi assim qualquer coisa, e ele entretanto então terminou, e eu aconselho, porque realmente ele esmaquilha muito bem. Um dos meus produtos favoritos, e que está no meu top 5 de produtos da Embleze, que eu vou deixar aqui o link para quem não viu o vídeo, é o booster da Novex, também terminou, e como vocês podem ver, eu não sei se vocês são como eu, mas normalmente eu quando gosto de um produto, eu gosto de eu limpar completamente por dentro, então faço assim estas cenas aos produtos, mas ele é muito bom, e eu vou voltar a comprar, porque realmente ele é ótimo. Também da Embleze, e que terminou, foi este blindagem, que é para proteção de calor do cabelo, e eu gostei muito, muito, muito dele, na altura eu comprei-o na Gloss Cosmética, que vocês já me ouviram falar muitas vezes aqui no canal, e eu aconselho muito este, apesar de que eu agora estou a utilizar um que também é para proteção de calor, e outras coisas mais que eu gosto muito, que está aí no meu vídeo de 5 produtos favoritos da Novex, bem bonito. Este produtozinho aqui que eu recebi da Soy, foi uma box que eu recebi e fiz em troca com algumas youtubers, que eu vou deixar o link aqui em cima. Ele é um condicionador, eu já terminei o shampoo, ele não é assim, nada de especial, sinceramente. Eu gostei, mas não voltaria a comprar se pudesse comprar este produto. Uma coisa que eu terminei, eu gosto muito e tenho ali já outra de tamanho maior, é esta água micelada garnia, que é ótima para desmaquilhar, mas também para limpar o vosso rosto. E ela terminou e eu já estou a utilizar a maior, porque ela é muito boa, quem sabe, quem está atenta às novidades aí da beleza, sabe que este produto é mesmo muito bom. Depois terminei também estes dois produtinhos também da Embleze, que é de queratina. Isto foi uma oferta que nós recebemos no cocktail da Embleze, que eu também vou deixar aqui o link que não viste, porque foi muito fixe aqui no Porto. E eu terminei o shampoo e o condicionador nestas embalagenzinhas pequeninas, mas quem quiser comprar tamanho grande também há. E eu vou deixar o link aí do site para vocês poderem ver o preço deles ou adquirirem estes produtos. Outro produto terminado foi este creme de dia, da Moussa Detox, que eu já falei sobre ele, penso que no blog, mas eu vou deixar também o link aqui em baixo para vocês poderem assistir. E ele é um detox facial e ele é, primeiro é sem parabéns, não testem animais, é uma marca... É uma marca YAH! E eu gostei muito, ele é um creme muito fininho para o meu rosto, ele é apropriado para o meu tipo de pele, que é mista ou oleosa, não, mista. É uma pele mista, se é mista, é mista L e eu não sei se é cá. Ele é apropriado para peles mistas, que é o meu caso, e eu gostei muito e eu utilizava também tanto o dia como a noite. Terminei também estes discos de masquilhantes da My Label, eles são dos grandes, eu gosto muito mais de limpar o meu rosto com estes discos do que com os pequeninos, por causa de conseguir limpar mais espaço na minha cara. Normalmente eu uso os pequeninos mais para a parte dos olhos e eu gostei muito deles, não há muito mais a dizer, são baratos, vocês já sabem. Terminei também esta máscara de Pestanas aqui da Essence, que ela é muito fixe, mas houve um tempo que ela era a minha preferida, mas deixou de ser, eu até entretei assim aqui um bocadinho o aplicador, porque eu gosto mais dele assim, tortito, é mais fácil a aplicação. E ela é a Get Big Lashes, muitas de vocês conhecem e sabem que ela é ótima, mas ela deixou de ser a minha preferida. Agora vou-vos mostrar alguns produtos que eles não terminaram, mas que ou estão fora de prazo, já têm assim um cheiro assim um bocado... Como é que se diz? Um bocado... Um cheiro fora de prazo? Um cheiro esquisito! E eu vou começar por este creme branco, que é um creme base, só que ele é branco e ele era para juntar às nossas bases mais escuras, para as colarear e ele ainda tem muito, muito, muito produto. Isto é da Berry M, eu na altura comprei numa lojinha no Facebook e eles já não cheiram assim muito bem, então vai para fora. Vai para fora também estas duas bases, esta é da Yves Rocher e esta é da OST Oil Free, que são bases que eu já tinha ali assim, tipo, há montes de tempo e que também já não têm assim um cheiro muito bom. Esta é muito escura e esta é escura, não tão escura como esta, mas ambas vão para o lixo. Terminei este produtinho aqui da Delia Cosmetics, que eu acho que na altura comprei na Primor, para experimentar. Isto é um sérum, isto é um sérum para o nosso rosto, mas eu não achei isto nada de especial, sinceramente. Também pelo preço, eu acho que isto custou 1€, por isso não voltaria a comprar. Vai para fora também este batom aqui, que já está num estado lastimável, tem assim um cheiro um bocado horrível. E eu acho que isto saiu num kitzinho qualquer daqueles de maquilhagem, que traz muitas sombras, muitos batons e não sei o quê. Vai para o lixo porque já não está em condições. Depois, vai para o lixo também este blush, que é da Oriflán. Ele é assim, ele não é que esteja cheiro mal, ou esteja fora de prazo ou coisa assim do género. Ele é o Very Me Pitch Me. E esta é uma linha, uma gama mais acessível de Oriflán. E eu vou-vos dizer, eu não sei se vocês conseguem notar aqui, mas eu tenho que raspar para o produto sair. Ele não é nada pigmentado, ele sinceramente não presta, por isso é que eu vou-te ao lixo. Isto nem para dar certo. Outro produtinho que também estou triste por ter que deitar fora, é este pozinho blush, assim com estes... Ai, nem consigo abrir porque ele não me cheira nada bem. E ele é da Rivel, nem sei que marca é esta, na altura também... É da Horrível. Diz Rivel, aqui diz Rivel. É de ser horrível. É o horrível. Opa, e sinceramente vai para o lixo porque não quero arriscar a colocar este produto no meu rosto. Este primer daqui de rosto, da P2, é uma marca que não se vende cá em Portugal, vende-se fora. Na altura, já há uns bons anos atrás, pedi uma amiga para me comprar e enviar para cá. E ele já está mesmo quase a terminar, mas eu não vou utilizar mais porque ele está assim um bocado nojento. Por fim, vai também esta poltinha de corretores da Catrice, que como vocês podem ver, também está assim um bocadinho... um bocado estranha, não é? Eu utilizei muito estas duas tonalidades e também esta aqui para corrigir as minhas olheiras. Outro produtinho é esta Essence, que é para fixar as sobrancelhas e ele não é grande coisa, sinceramente. Ele vem para aqui uma pasta qualquer aqui nas nossas sobrancelhas e ele está quase no fim e então vai para o lixo. Porque eu não... já gostei muito dele porque não conhecia outros, mas já conheço outros e tenho outros preferidos, por isso é que ele vai acabar por ir para o lixo. Outro produtor e flamme, também da gama Very Me, aquela gama mais fraquinha, é esta sombra aqui verde, que ela já não está assim no seu perfeito estado, então não quero arriscar também a colocá-la. Esta máscara de pestanas da Astra, que eu recebi de oferta numa das encomendas da Primor, e eu vou-vos dizer, primeiro ela não faz nada e depois uma pessoa aí abre e ela não tem pigmentação nenhuma. Esta supostamente era para a parte do dia e esta supostamente era para a parte da noite. Não sei o que é que eles estavam a pensar, eu acho que ela também está um bocado ponteca, se calhar foi por isso que eles mandaram-me ver. Outro produto também da Oriflame, mas esta não sei qual é a gama, é esta sombra branca, que eu acho que ela já não está muito em condições, porque ela fica assim um bocado pastosa, nem dá nada para fazer com ela, por isso isto parece, sei lá, parece creme, fica ali uma pasta, então vai para o lixo também. Vai para o lixo este eyeliner, que é do género de um dourado, mas isto é um produto horrível, mesmo. Isto não é eyeliner, não é nada, eu nem sei, eu nem sei o que fazer com isto, enfim. Outro produto desta vez da Klairs, que é um batom, é este roxo aqui. Ele já me cheira bem, vai para o lixo. E por fim, esta sombrazinha aqui da Ibiza Ibiza, que também foi uma oferta da Primor. Não, ou da Maquilália, já não me recordo. E ela também já me cheira lá muito bem, por isso vai para o lixo. E estes foram os meus produtos terminados. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tudo o que eu encontrar que vocês possam comprar, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. Não se esqueçam então de dar um gostezinho aqui no vídeo, de partilharem e de comentarem se querem saber mais ou por um não sabe algum destes produtos. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho